Uma eleição acirrada. Assim foi marcada a sessão que escolheu o novo presidente da Câmara de Coruatá. De um lado, uma oposição unida e decidida. O candidato escolhido foi o vereador Zé Branco. Tudo corria para mais uma conquista. O que eles não esperavam era uma reviravolta. O vereador Júnior Boate subiu à tribuna no pequeno expediente e anunciou sua saída da base da oposição e, ao mesmo tempo, sua candidatura à presidência da Casa com o apoio da base do governo. A decisão de Júnior Boate pegou os colegas da oposição de surpresa. Marcos da Conceição disse que estava tudo certo, mas que não esperava a mudança do voto de Júnior Boate. Não sabia essa posição do nosso colega Júnior que ia ser candidato do lado do Movelá. Ele falou que ia ser candidato de um lado ou do outro. E eu, falando por mim, não falo por ninguém, jamais vou deixar ser vencido pela proposta de um cidadão que diz que sou candidato de um lado ou do outro. Porque o voto da gente é livre. A gente vota em quem quer, né? Ele está achando que ir do lado de lá da situação é melhor para ele. Não está pensando no povo. Não está pensando nos votos que ele teve. De onde foi que ele veio é uma questão dele. Por isso, eu até parabenizo ele por não estar por detrás de parede, votando escondido. Está sendo o candidato da situação, no caso. O senhor respeita a decisão dele? Respeito a decisão dele. Espero que ele faça uma boa presidência aqui quando ele assumir. E que faça bom proveito do grupo que ele vai fazer parte. No seu primeiro mandato, como vereador, Zé Branco se diz feliz por ter sido escolhido pelo seu grupo em concorrer à eleição. Eu, para mim, é uma alegria muito grande, uma honra e uma satisfação de, já, como você citou aí, eu com um ano e quatro meses de governo e já ter essa confiança dos meus colegas. Porque nós somos um grupo de oito vereadores que fazemos a oposição. Mas, infelizmente, hoje nós estamos com sete. Mas o caminho, cada um segue o seu, não tem nada quem segue o seu caminho. Que a vida é assim. Todos nós aqui precisamos de maior, somos independentes. Fazemos o que nós achamos melhor para nós e para o povo. Então, eu só tenho a lamentar, porque pela forma aí, pela forma que nós estamos fazendo, que eu vi as duas chapas ali já, nós estamos com sete votos. E um colega nosso, hoje, está disputando comigo mesmo. Um colega da oposição, que é o Júnior Boato, está fazendo a disputa comigo mesmo, que deve ter feito um acordo com o grupo que adversaram o nosso, que é o grupo do governo, do Movelá. Eu também não me interesso o acordo que ele fez, que ele é de maior. Mas, o que mais me surpreendeu, Antônio Silva, foi essa. Essa surpresa. Eu, para mim, ia disputar com alguém. O senhor respeita a decisão do seu colega Júnior? E muito, e respeito demais, porque ele é de maior, e eu não estou com a raiva, não sinto nenhuma mágoa dele, que é o direito de cada cidadão. O voto é liberto, a democracia é feita dessa forma. E aqui, infelizmente, nós estamos disputando. E a gente, quando disputa, se eu ganhar, eu vou ficar feliz. Mas, se eu ganhar, eu vou dar um abraço nele, vou desejar felicidade para ele. Que todos nós merecemos, aqui nós somos as famílias. Aqui são 15 vereadores, representando o povo. O povo botou aqui. Foi para isso. Para ter respeito ao povo. Então, eu jamais, eu vou ficar magoado com ninguém, por uma derrota. Nunca. Isso faz parte da política? Faz parte, claro. Porque você entra com dois caminhos, ganhar ou perder. Isso é normal, isso é democracia. Para o vereador Diogo, do PT, essa foi uma das eleições mais indefinidas da história do Legislativo do município de Coroatá. Porque, de um lado, nós tínhamos, nós tínhamos, não, nós temos uma base de oposição, sustentada por uma história política do grupo Truvão Moura, em Coroatá, que tem maioria, e do grupo do governo com uma minoria. E que há uma insatisfação, certamente, dos dois grupos, pessoas querendo ser presidente, mas o governo tirou as suas vaidades, trabalhamos com carinho, pensando em Coroatá, pensando nesta casa, e vamos eleger um presidente em uma mesa que vai dar conta do recado para cuidar bem do povo de Coroatá. Depois do anúncio, Júlio Boatem falou da decisão de ter deixado o grupo de oposição. Olha, a decisão é porque, como eu já disse, todo político tem essa vontade de galgar algo a mais. E até para a gente também poder trabalhar mais pelos amigos, pela população, né? E eu lancei minha candidatura, infelizmente não tive o apoio que eu esperava dos vereadores de oposição, né? Dos meus companheiros. Eu respeito isso muito bem. Agora, a pergunta que sempre eu fiz e a que até hoje não me deram a resposta, por que que não, Júlio Boatem? Minha candidatura não foi uma imposição. Minha candidatura nasceu através de uma grande história pelo grupo, pelo povo de Coroatá também. E eu, se eu for eleito aqui hoje, se eu for presidente, né? Eleito e virar presidente, eu vou ser presidente dos 15 vereadores da casa. Eu não vou ser subserviente a grupo nenhum. Eu vou estar trabalhando da mesma forma para o povo de Coroatá, né? Só que fiel àqueles que me concederam essa oportunidade de mostrar que eu sou competente, que eu sou capaz e tenho experiência de conduzir os trabalhos aqui na casa. O senhor é uma pessoa que se espelhou muito no seu pai, que infelizmente não está mais entre nós. Esse é o momento que você dedica a ele? Dedico sim. Ainda mais se eu chegar a ser presidente. Eu dedico, inclusive, Tom e Silva, hoje ele completa 10 meses de falecido. Hoje, justamente no dia da votação em que eu, Júlio Boatem, filho dele, sou candidato. A votação já estava certa. Cada um dos vereadores votaram em seu candidato. No final, Júlio Boatem recebeu 8 votos, enquanto o Zé Branco ficou com os setes da base da oposição. Na galeria, o prefeito Luiz Filho e o pai, Luiz D'Amovelar, acompanharam junto com o povo a apuração dos votos. Nesse momento, o último voto vai ser lido. Júlio Boatem é o novo presidente da... Prefeito! Uma vitória acirrada, prefeito! Uma vitória acirrada, vitória da população coroataense. Agora sim, nós vamos poder trabalhar por completo. A mudança foi completa e eu tenho certeza que nós só temos motivo para comemorar, nos alegrar e desejar os meus parabéns ao novo presidente da Câmara Municipal, o Júlio Boatem. Ex-prefeito Luiz D'Amovelar, acompanhou aqui da plateia, agora está completo. Pode ser assim? Graças a Deus, tudo deu certo. Quero aqui agradecer aos vereadores, em nome de cada um daqueles que demonstraram a sua confiança, e agradecer ao companheiro Júlio Boatem, que teve a humildade e confiou na nossa palavra. E agora é só trabalhar mais e mais para o bem do povo de Coroatá. Quero agradecer à população de Coroatá, a todos que nos acompanham, porque este momento é muito importante para a liberdade e para a continuidade dos trabalhos do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores que compõem a base de Luiz D'Amovelar Filho. Mais uma vez, obrigado a Deus, obrigado ao povo de Coroatá, obrigado aos vereadores que mais uma vez nos acompanharam pela nossa orientação. Júlio Boatem assume a presidência do Legislativo no dia 1º de janeiro e governará a casa por dois anos sem direito à reeleição. Beleza, momento importante, né? Feliz a democracia prevaleceu no andar da eleição. Foi tudo perfeito agora trabalhar a partir de janeiro com seriedade, com consciência, transparência e respeito ao... É um sonho realizado? Sonho realizado, principalmente hoje que 10 meses do falecimento do meu pai. Beleza. Vereador Júlio Boatem, agora novo presidente da Câmara, faz parte agora também da base aliada do prefeito Luiz Filho, está pousando nesse exato momento para a foto oficial da nova base aliada do prefeito Luiz Filho aqui na Câmara. Essa é a foto.